Hoje eu tô muito de boa, por quê? Hoje é o grande retorno da gostosa da XJ6. Ó o prato da minha amiga, Fih. Ô, quem que não quer uma amiga dessa na rua? Moço, 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 meu namorado. Como assim, hein? Da fruta que você põe, eu tenho que botar o caroço. Meu Deus, moço. E aí, galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa. Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, por quê? Olha aqui quem tá aqui comigo, minha amiga Alannis. E, gente, hoje é o retorno. Hoje é o grande retorno da gostosa da XJ6. Pra quem acompanha aqui o canal, sabe que a gente tem um quadro aqui no canal que tá parado faz muito tempo, que chama Gostosa da XJ6. E é nesse quadro que a Alannis vai me ajudar hoje. Você nunca participou desse quadro aqui antes, né, Alannis? Nunca participei. É, todas as gravações que a gente fez foi sempre piscina ou então alguma tag. Mas esse quadro, gente, esse quadro, tá ligado? Esse quadro, é o quadro, mano. É muito doido. E ela vai me ajudar nessa. Como que vai funcionar? A gente vai parar a XJ6 em algum lugar, em alguma rua. E a Alannis vai ficar do lado da moto, tá ligado? Ela vai ficar paradinha do lado da moto. Pra na hora que passar algum homem, ou ela vai dar em cima do cara, ou ela vai esperar o cara dar em cima dela, né? Porque, mano, vocês tão vendo aqui. Ó o Nath da minha amiga, filho. Ó, quem que não quer uma amiga dessa na rua? Você passa na rua, você encontra uma mulher dessa. Uma XJ6, dois capacetes, você quer ir na garupa. Pelo menos eu ia querer ir. Eu ia querer ir, tá ligado? Agora, eu não sei. O Ian, o Ian, vem aqui. Você encontra esse aqui na rua, que chama você pra dar um carona. Não é esse capacete, você vai? Lógico, sem nem pensar. É, vai. Tá ligado? Lógico que vai. E é isso que a gente vai descobrir. Só que, se aparecer alguém, mano, que queira ir de carona com a Alannis, eu e o Ian vai entrar em cena. A Alannis vai ligar pra mim, eu vou ver a chamada dela, e a gente vai chegar no lugar que ela tá arrebentando com tudo. Então, mano, vocês vão ver que loucura que vai ser. Já vamos bater uma meta de like clássica aqui do vídeo da gostosa da XJ6, que é de 150 mil likes. 150 mil likes, ó. Conto com a ajuda de vocês carimbando e arrebentando o dedo no like, hein? E também, não esquece de se inscrever aqui no canal, que é muito importante pra você acompanhar todos os vídeos que estão por vir. Bom, agora, vocês estão prontos? Eu tô prontíssima. Tá pronta, tá pronta? Então, partiu, que agora é a gostosa da XJ6, o retorno. Moça. Oi, tudo bom? Tudo bom? Você sabe o nome dessa rua? Putz, eu não conheço muito bem aqui. Eu tava esperando uma amiga. Ah, beleza. Essa moto é sua? É minha. Você gostou? Você viu que linda? Caramba. Combina até com a minha roupa, né? Você viu? Linda essa moto. É. Obrigada. Você é bem mais que a moto. Ah, obrigada. Você também é muito bonito, viu? Obrigado, viu? E daí, você tá fazendo o que por aqui? Então, eu tava esperando uma amiga minha que mora aqui perto. Daí ela falou que já tava vindo, mas... Tá, inclusive, eu tava mandando mensagem pra ela, mas até agora ela não apareceu. Tô esperando ela. Ah, bacana, hein? A gente podia sair, dar um rolê. Não quer fazer alguma coisa? Então, é que eu tava esperando a minha amiga, mas... Pensando bem, você é bem bonito, né? Então... Você namora? Oi? Você namora? Não namora, você é solteira. E você? É, eu tava vendo que você tava sem aliança mesmo. Ah, obrigada. Você é muito bonito, viu? Sério? Obrigado. Eu fico com vergonha agora de você falar isso. Imagina. Moço, pensando bem, eu acho que eu vou... Ao invés disso pra minha amiga, eu acho que eu vou... Acho que eu vou levar você na minha garu pra gente dar uma volta. O que você acha? Você pilota bem? Ah, pilota. Faz tempo que eu piloto a moto. É? É, e daí você veio aqui, né? Então, pode ser coincidência, né? Ah, ainda bem que eu vou falar com você, né? O que você acha? Pode ser, né? A gente dá uma volta. Você liga de na garupa? Não. Não? Eu não gosto muito, mas eu não ligo, não. Ah, então tá bom. Ok. Deixa só eu confirmar com ela rapidinho. Calma aí, calma aí. Beleza. Eu vou confirmar com ela. Vai que ela tá vindo, né? Daí ficou um negócio meio chato. Calma aí. Deixa aí. Moça, meu namorado. Moça, meu namorado. Moça, meu namorado. Como assim, seu namorado? Você é louco? Merda é essa aí. Oi? O que tá acontecendo aqui? Nada. Ele veio dar em cima de mim. Ele veio dar em cima de mim. Ele tá dando em cima de você? Ele tá dando em cima de mim. Você tava esperando a Maria aqui? Eu sei, mas eu falei que você já tá... Não, acho que não, irmão. Meu namorado fez... Não, calma aí. Não, não. Pera aí, irmão. Pera aí, o quê? Pera aí, o quê? Oi, oi, pera aí, pera aí, irmão. Que negócio é esse? Que negócio é esse? Eu tava conversando de boa aqui com ela. Não tava de boa, não. Eu falei pra ele que eu tinha namorado. Ele insistiu. Você viu o medo que ele ficou? Mas ele tava dando muito em cima de você? Tava. Sério? Tava. Eu falo pra você que nessa pegadinha aparece uns caras... Ficou todo, todo. Parece uns caras muito loucos, mano. Depois eu quero ver o vídeo só pra mim ver o jeito que foi. Porque, rapaziada, mano, é tenso. Eu não tava aqui vendo, tá ligado? Sim. Eu queria que ele tava vendo. Fica ali pensando quem que tá lá, velho. Ele ficou todo mexendo, não sei o quê. Mano, cara, pela reação dele. Ele ficou bem assustado. Mas ele tava com a cara de que tava felizinho conversando com você aqui. Tava, tava todo felizinho. Me elogiando. E agora, vamos fazer o seguinte. A Lanes vai continuar aqui. Eu vou me posicionar um pouco longe daqui e esperar o sinal dela. Na hora que passar, se passar mais alguém, a gente vai chegar e vai entrar em cena. Mano, eu quero só ver se vai aparecer mais alguém. Você tá com medo aí ou não? Ah, não sei, né? O que será que pode acontecer? Você pode ficar tranquilo. Pelo menos o pessoal tá filmando escondido ali. É. Entendeu? Ele nem desconfiou. Ele nem desconfiou. Não. Consideram que eu olhei o telefone tocando a nós. Eu falei, fudeu. Ai, corre, moleque. Bom, vamos fazer isso então. Gente, se vocês quiserem mais quadro igual esse aqui no canal, vocês querem se inscrever e deixar o like, que é muito importante. Se inscrever e ativar aqui o sininho de notificação, beleza? Moço, vem cá. Você tá ocupado? Ai, eu tô. Muito ocupado, tem certeza? Não sei. Absoluta? Então, é porque eu tava esperando uma amiga minha aqui. Ela mora, inclusive, até aqui nas proximidades. Eu nem moro aqui. Eu não moro aqui em Londrina. E eu queria, sei lá, passear, conhecer um pouco aqui. Mas eu tava esperando ela, que ela mora aqui, ela conhece aqui. Mas até agora ela não veio. Daí você passou aqui na rua. Achei uma oportunidade. O que você acha de você mandar uma volta aqui comigo? Ah, moço, eu não tô aqui. Você não gosta de moto? Olha essa moto tão bonita. Ah, eu gosto da moto. Só que eu não gosto... Da moto, moço. Não gosto, tipo... Eu não sou... Não sou hétero, sabe? Ah, entendi. Mas não tem problema. Eu gosto de companhia assim. Vamos dar uma volta comigo? Que nada. Vamos, olha só. Eu trouxe até dois capacetes que minha amiga vinha aqui. Como diz o filme das branquelas, da fruta que você come, eu chupo até o caroço. Meu Deus, moço. Tá, mas vem cá. Como que é seu nome? Me conta. Ah, eu me chamo Pablo. Pablo. Então, Pablo, vamos lá. Vamos dar uma volta. Agora a gente vai tomar alguma coisa, um açaí. Vem cá, vamos lá comigo. Pra gente ser amigo. É, vamos lá. Então tá. Então tá. Eu só vou perguntar aqui pra minha amiga. Ó, segura aqui. Perguntar pra minha amiga se realmente ela não vende. A gente vai, tá bom? Vou segurar aqui. Tá. Rapaziada, olha aqui. Alanis tá ligando. Moleque. Moço, moço, moço. Moço, cuidado. Meu Deus do céu. Quem é ele? Meu namorado. O que que tá acontecendo aqui? Eu não tava... Minha namorada acabou de me ligar, falou que você tava querendo pegar ela. Não, eu não tava, não. Que merda que você tá querendo fazer? Você tá querendo pegar minha namorada? Não, mas eu nem gosto disso. Você tá querendo pegar minha namorada? Como assim, você não gosta? Não, eu não gosto disso, não. Não, eu não gosto do quê? Closestinhado, achei bonito. Você que é isso? Carinha? E aí, tirou essa, vai ficar fazendo... Eu avisei que ele era meu namorado, moço. Eu não entendo de nada. Você é uma bichona. Ele veio falar com você mesmo, esse cara aí? Não, eu que chamei ele. Eu que chamei ele. Ué? Você que chamou ele? Eu que chamei ele. Você viu o jeito que ele tá correndo? Ele ficou com medo de vocês. Você viu o jeito que vocês chegaram aí? Rapaziada do seu... Que bagulho louco, velho. Mano, já aconteceu isso uma vez. Só que foi o contrário, não foi? É, foi o contrário. Foi o contrário, acho que... Foi. Você que parou ele? Foi eu que parou ele. Não foi ele que veio? Não. Mano do céu. Eu falei, ah, vamos dar uma volta, né? Que bagulho bizarro, tio. Rapaziada. Isso que eu tô falando, mano. Esse quadro, cada teste que a gente faz, é uma aventura. É uma pessoa diferente da outra. É uma aventura, tá ligado? É uma aventura das aventuramentos. Então, eu vou pedir ajuda vocês no laicão aí. E se inscreve no canal também, moleque doido. Beleza? Obrigada, você gostou? Você viu que bonita? Linda que nem você. Ai, obrigada. Como que é seu nome? Meu nome é Caio, e o seu? Meu nome é Alanis. Prazer. Alanis Proença. Obrigada. E você é daqui mesmo? Eu não sou daqui de Londrina. Inclusive, eu tava esperando minha amiga, daí ela não veio. Ai, entendi. E aí, eu tô até mandando mensagem pra ela, ela não tá respondendo. Não sei se ela tá vindo ou não. Nossa, que coisa. Você viu? Se você quiser, a gente combina te fazer uma coisa. Eu te mostro pra conhecer. Você é solteiro? Então, eu sou casado há três anos já. Casado, moço? Mas, a gente quer fazer alguma coisa, tem que ser meio... Entende. Na espreita, assim. Eu geralmente não faço isso, mas não é todo dia que a gente vê duas belezas, assim, né? Ô, louco, obrigada. Tá me elogiando demais, eu tô desconfiando, hein? Não, jamais. Não tem como me elogiar, né? Ah, obrigada. Então, moço, como eu tô esperando a minha amiga, eu tenho que dar uma ligada pra ela. Mas, a gente pode ir, sim. Você quer dar uma volta agora? Claro. Você liga de Nagarupa ou não? Não, jamais. Não? Tá, então, ó. Tudo bem. Preciso segurar aqui, senão você vai ficar segurando muito peso. Tranquilo. O quê? Olha aqui quem tá ligado. Bora, bora, bora. Bora, bora. Ai, pneu. Tá, pega. Tá, pega. Mostra, mostra, meu namorado. Meu namorado. Meu namorado. Meu namorado. Você tá chamando pra dar rolê, tem namorado? O que que tá acontecendo aí, tio? Eu tô chamando você pra dar rolê? Eu não tava chamando você pra dar rolê, não. O que que tá acontecendo aqui, Alain? Ele é casado, me chamou pra dar rolê, veio dar em cima de mim. Tudo errado, tudo errado, tudo errado. Minha namorada tá aqui esperando a amiga dela. Eu sou casado faz tempo, cara. Você vem sem vergonha, ele queria pegar você? Queria, queria. Você não falou que não pegava a namorada? Pegou até no capacete pra sair. Não, não. Agora você tá aí. O cara é casado. Casado. Falou que tava casado, que tinha que ser meio escondido pra sair. Ai, é maluco. Rapaziada, o que que eu falo, mano? Me aparece cada tipo de pessoa, cada louco. Cada um, né? Me aparece cada louco, tá ligado? Que é um bagulho assim de outro mundo, tá ligado? E, nossa, esse demorou, hein, meu? Eu até falei lá embaixo, lá no carro, lá, falei, nossa, já faz mó tempão que ela tá ali. Não sei se vai passar mais alguém, porque passou algumas pessoas e nem parou, né? Sim. É tenso, mano. Vamos ver se a gente faz esse teste novamente aqui no canal. Se vocês quiserem, é claro. Então, já vou colocar uma metinha aqui de 150 mil likes. 150 mil likes. É like, hein, mano? Like. Então, vamos carimbá o dedo, um like aí. E, se vocês gostarem, a gente traz de novo. Agora, vamos nessa pra não é bolar um plano infalível? Vamos. Vamos sim. Rapaziada, cheguei em casa. Maluco, que loucura que foi isso. Sério, esse vídeo de hoje foi top, tá ligado? Hoje, a gente fez o retorno da gostosa da XJ6 com estilo, com grande classe, tá ligado? Mano, o cara gostava da mesma fruta que a Alane. Você viu? Ele falou que a fruta que você gosta, ele pega até o caroço. Ele falou que ele chupa até o caroço e fica assim. Tô fora, hein? Eu ainda não vi isso aí. E aí, ele gostou de você, viu? Gostou do Ian. Gostou do Ian. Gostou do Ian. E, bom, gente, por hoje é só. Vamos encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que tá aqui acompanhando. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu e fui! Tchau, tchau, tchau.